Olá pessoal do Brasil, hoje eu estou aqui com o Tino e nós vamos demonstrar algumas posições para vocês da guarda fechada em português. Vou segurar a lapela do Tino e ao mesmo tempo a manga. Essa posição nós chamamos de algema, por que? Você vai entender agora, tá? Seguro a manga do Tino, fico com as costas do Tino no chão, tá? Para que o Tino não pegue minhas costas. Se eu começar a virar, o Tino vai para minhas costas. Então eu estou controlando a lapela dele e a manga. A lapela eu jogo por cima do braço do Tino, tá? Uma vez que eu fiz isso, essa minha mão esquerda, vou soltar a manga do Tino e vou entrar por baixo do braço dele. Quando eu entrei por baixo dele, agora eu faço uma costura aqui, ó. Seguro a lapela do Tino e puxo para mim, tá? O Tino vai tentar tirar o braço aqui, vamos lá Tino, tira o braço, não consegue tirar o braço. Uma vez que eu fiz isso, agora eu vou lá na gola do Tino também. E espera um pouquinho agora aqui, o Tino vai tentar se mexer, o Tino vai tentar tirar o braço, não consegue. Do mesmo lado que eu estou segurando, que eu estou fazendo a algema no braço do Tino, eu tiro o joelho do chão. Então uma vez que eu fiz isso, agora eu vou tirar o outro. A primeira, vou posturar e vou puxar o Tino. Minha mão agora direita está livre, boto no joelho do Tino e venho andando para trás até abrir. Uma vez que eu abri, continuo segurando a algema, jogo o joelho no chão, vamos segurar no ombro do parceiro. Para um pouquinho aqui, fica com a algema ainda, aperta um pouquinho mais e agora você coloca a cabeça aqui, ó. Para não tirar mais o braço, tá? Uma vez que eu fiz isso, agora eu posso soltar. Minha mão vai pular mesmo, continua a tirar, não tem problema nenhum. É a mesma coisa que nós fizemos, ó. Olha aqui, presta atenção. Sempre que você chegar nessa posição, para, agora minha mão entra, bloqueando o quadril do Tino, tiro, solta a cara do Tino e agora eu venho aqui estabilizando os 100 quilos.